Fala pessoal, e aí, beleza? Vamos jogar um videogame? A parada é o seguinte, muito se ouve falar sobre o mercado de ações do GTA V E o que eu posso dizer a respeito de mais essa opção para se ganhar dinheiro? Utilizem, invistam, é fato, você vai ganhar dinheiro Mas isso depende de alguns fatores O que você tem que fazer? Primeiro você vem aqui no seu celular, acessa a internet Dinheiro e serviços, LCN ou Balsak Vou explicar as duas O que acontece? Essa primeira aqui, a LCN Ela é uma bolsa de valores que não depende do jogo online Ou seja, ela funciona offline Não sofre nenhum tipo de interferência do que ocorre durante o game Já a Balsak Ela sofre influência direta de tudo o que acontece no jogo Como os usuários que são cadastrados no Social Club E que, eventualmente, estão logados jogando o GTA V Tudo o que eles fazem no jogo Afeta diretamente esse mercado de ação Como que funciona isso? Por exemplo, você vê aqui no mercado de ação Você vai ver, ó Ammonation Todo mundo sabe o que é ammonation Então, aquele lugarzinho que a gente entra Para comprar munição Entendeu? Para comprar colete, etc Essa é uma das ações Da Balsak Que você pode botar dinheiro Que você não vai perder Por quê? Porque, olha só O que que acontece Todo mundo que está jogando Por A mais B Uma hora vai ter que entrar na Ammonation E gastar um dinheiro lá Ah, mas e aí? O que que acontece? O que que acontece? Que uma vez que A comunidade Gamer Logada No Social Club Está fazendo transação na Ammonation Isso interfere diretamente No valor das ações Ah, mas Eu estou vendo aqui Que está negativo Sim Isso acontece até No mercado financeiro Real As ações Elas tendem A ter uma flutuação Entendeu? Como você pode ver aqui 5, 4, 3 2, 1 Ou seja As 5 últimas horas Olha o que que aconteceu Está vendo? A questão é que você vai ter que monitorar Isso aqui Entendeu? Então a Balsak É uma bolsa de valores Que sofre Interferência Ou seja A flutuação das ações Está diretamente ligada A comunidade gamer Logada no Social Club Beleza? Beleza Vamos agora lá na LCN A LCN Ela não sofre Influência Ela não sofre Nenhum tipo de influência Relativo Ao que acontece Na comunidade gamer Logada no Social Club Porque é uma bolsa de valores Offline Tá E como é que ocorre A flutuação Dessa bolsa de valores? Então Essa flutuação Ela vai Ela vai ser Diretamente Relacionada Ao que vai estar acontecendo No decorrer do jogo Mas como é que eu vou ganhar dinheiro aqui? Existem algumas formas De você ganhar dinheiro aqui Manipular o mercado de ações É uma delas E realizar as missões do Lester Tá Mas Que missões são essas? Como é que eu vou saber Em que ação eu vou ter que investir? Como é que Como é que eu vou Ganhar dinheiro com isso? Então É Quando você vai fazer as missões do Lester Ele Gentilmente Ele te diz É O que você vai ter que fazer E O que objetivamente Isso vai É Ocasionar no mercado de ações Então O que que vai acontecer? Ele vai falar pra você Fulano Parada é o seguinte Vai em tal lugar Detona A, B, C e D E Se eu fosse você Botava É bem assim mesmo Objetivo Se eu fosse você Comprava umas ações Da empresa tal Entendeu? Então Assim A forma mais 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 fácil De se ganhar dinheiro Com as ações É essa É você Realizar as missões Do Lester Certo? Aquele Lzinho Que tem lá Então Os assassinatos Que ele vai Determinar Que você realize Ele Ao determinar Os assassinatos Que você vai ter que realizar Ele vai Relacionar isso A uma empresa Ele diz Isso é fato Entendeu? Com todas as palavras E Independente de estar em inglês Ou não Você vai ler ali Nas legendas Entendeu? Então fica atento Nas legendas Entendeu? É No momento em que você estiver Pegando Uma missão Aceitando uma missão Do Lester De qualquer maneira Eu vou mencionar Para você aqui Quais são essas missões Entendeu? A primeira Uma Eu não sei se está na ordem Mas enfim É Vamos ver se eu consigo Vamos ver Hotel Hotel Assassination Ou seja Hotel Assassinato No hotel Você vai ter que investir Na empresa Beta Farmacêutico E você vai utilizar A bolsa de valores Balsac Perfeito? Você vai ter um retorno De 40% a 50% Em cima do que você investir Então Uma das missões Que você vai utilizar Para ganhar dinheiro Das que o O Lester Vai te passar É Hotel Assassination Você vai investir Na beta Farmacêutico Na bolsa de valores Balsac Entendeu? E você vai ter um retorno De 40% a 50% Show Onde é que está A beta Farmacêutico Aqui? Vamos lá Ó Só você vir aqui Certo? Aqui está o nome Ó Da empresa Aqui ó O nome Aqui o preço atual Dela O movimento Ou seja Se houve queda Ou se houve Alta De quanto foi Essa diferença E a flutuação Aqui ó Tá vendo? Foi 8 centavos Menos 8 centavos Em cima De um determinado valor Menos 0.4% Então Primeira missão Vai ser Essa Primeira missão Que você vai fazer Não necessariamente Não sei se é a primeira Mas enfim É você ficar ligado Que essa missão Chama-se Hotel Assassination Hotel Assassination Perfeito? Então vamos lá Aí depois Tem uma Uma missão Que você vai ganhar Muita grana Muita grana Mesmo Essa aí É papo De você Dobrar a quantidade Do que você tem Na tua conta O nome dela É Multi-Tagged Multi-Tagged Assassination Você vai investir Na bolsa LCN Aqui ó Na empresa Deboné Aqui ó Deboné Tá vendo? Deboné Bota Queridão Tudo que você Tiver na conta Aí Pode pôr Eu garanto Se você tiver Um milhão Aí Tiver 800 mil Bota Nessa empresa Que vai dobrar É papo De você ganhar Aí ó De 80 a 90% Do que você Investir Show Depois você vai ter que É Realizar uma outra Missão do Lester E o nome da Missão é É Vice Assassination Você vai investir Na Balsak Na empresa Fruit A correlativa Da Apple Né? Então seria Essa aqui Ó Fruit E você vai botar Um dinheiro aí E vai ganhar De 50 a 60% Beleza? Depois você tem A Buzz Assassination Né? Que você vai Investir Na empresa Vapid Aqui ó Ou Vaped Vaped Ela inclusive Tá com uma Altazinha aqui Tá vendo? Deve ter muita gente Fazendo essa missão Entendeu? E Você vai botar O que você tiver aí Porque É papo de você Ganhar também De 80 a 90% Do que você Colocar aí E por fim É Você vai ter Uma missão Chamada Construction Destruction Assassination Essa também É pra arrebentar A boca do balão Você vai lá Na LCN Que é aquela outra Ó E você vai botar Toda a sua Fortuna Na Gold Coast Aqui ó Beleza? E você vai Ganhar De 80 a 90% Em cima Do que você Investir Nessa altura Você provavelmente Já vai ter Atingido A casa dos 10 milhões Ou coisa assim Isso se você Não tiver Feito Nenhuma Cagada Antes de começar As missões Do Lester O que que a gente Pode entender Como cagada Não digo nem cagada Porque assim Eu fiz isso Então assim Eu fiz cagada Entendeu? Só que depois A gente vai percebendo Se você tá muito atento Ao que tá acontecendo No jogo Tá lendo As As legendas Você Para e pensa Caramba Se eu não tivesse Gasto essa grana Agora eu tava rico Então eu fui lá E comprei Propriedades E isso reduziu A margem de lucro Na hora de eu investir Então Não Definitivamente Não gastem Dinheiro Até começar A brincadeira Com o Lester É garantido É 100% Garantido Ah mas Porra Mas aí Isso vai impactar Em que Na minha vida Vai impactar Que você vai ter Um capital maior Para você Aí sim Começar a investir Nas propriedades Que é uma forma De ganhar dinheiro Certo Né? Ou seja Dessa forma Você vai ficar rico Entendeu? Isso é fato Se isso realmente Te interessa Se isso vai te fazer feliz Entendeu? Se isso vai te realizar No decorrer do jogo Eu 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 aconselho Fortemente Que você Realize O que eu tô te falando Aí Entendeu? Mas Existem outras dicas Com relação A ganhar dinheiro É No mercado de ações Existe Existe sim É Porque as missões Vão acabar E aí Como é que faz? O mercado de ação Começa Continua funcionando Continua funcionando E como é que eu vou investir? Aí você pode manipular O mercado de ações Mas como é que eu vou fazer isso? Então Aí Já é assunto Para um outro vídeo Porque eu teria que De certa forma Mostrar como essas coisas funcionam Porque você vai interferir ativamente Em determinados locais do jogo Para que A ação de uma determinada empresa caia E de outra suba Sacou? Então gente Assim Espero que o vídeo tenha sido Extremamente útil a vocês Peço que Na medida do possível Vocês deixem Se eu gostei aí Favorite o vídeo Entendeu? Isso vai ajudar Pra caramba Nosso canal E Fiquem com Deus aí Um grande abraço